Bom dia, meu pessoal querido! Aqui eu estou começando mais uma manhã e as serras é assim que a gente se vê na parte da manhã. Cinco e pouca as serras desse jeito. As serrações não cobrindo as serras. Nessa hora a gente só vê esse pedaço das serras. Ali tem uma serra toda coberta. E as serrações estão subindo ali. Está descobrindo outra serra. É desse jeito aí. Vou dar uma rodadinha. 360 aí. Para vocês verem como é que é aqui. Ali é onde que tem a pousada. Olha lá! A gente nem vê pousada ali. É desse jeito. Daqui a pouquinho os galos cantando, os passarinhos. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha! Olha lá! Olha lá! Amém. As serrações já estão bem, as serras já estão começando a ficar descobertas e eu com a minha voz, acabando de levantar, chorando pessoal. Estou chorando aqui também, aqui já até apareceu, já está tudo diferente, bonita manhã, nem parece que deu temporal ontem à noite, trovoadas, muita chuva, tudo molhado. Não deu tempo de eu tirar o que eu ajuntei aí, cristal lá no portão, estou com a voz grossa de tanto dormir. Dormi bem essa noite, também trabalhei muito ontem. Minha família está lá naquele claro lá. E o dia vai estar bom para a gente terminar o trabalho aqui. Agora eu vou fazer um café, já falei com Deus, agora eu vou fazer café e os bichinhos cantando. Presta atenção em volta. Muitos pássaros. E é isso aí pessoal. Olha o que é da pássaro linda. Olha quanto a gente só vê. E a cachorra correndo atrás. Ah não. O namoradinho dela ali, ela é castrada, mas ela gosta daquele cachorro. Ela gosta de um neguinho. Ele vem todo dia ver ela. Ela chega aqui, sai do carro. A primeira coisa que ela faz é ir lá onde ele está, na casa dele. Nega. Deixa seu negão aí. Lindo, né, meu povo? Tadinha. Quando eu lembro que ela foi jogada fora, bebezinho. Jogaram nove. Nove cachorros. Oito ou nove. Dentro de uma caixa, abandonaram. Não havia. Só ela de fêmea. Ninguém quis. Olha a acerração como é que sai. Quer ver? A gente vê ela mexendo. O vapor. Está subindo para voltar em chuva novamente. Quem não conhece, quem nunca viu, é assim, ó. Sai aquele vapor da mata. Sobe de novo. Para a tarde voltar tudo em chuva. Ele sobe. Porque no meio da mata, as folhas esquentam. Aí faz esse processo para elas saírem e subirem. Aí a gente olha para aqui, ó. É isso tudo russo que a gente está vendo assim, ó. No céu aí, é elas que já subiram cedo. Aí a gente olha assim. Às vezes eu sento, fico olhando. Elas ficam passando de um lado para o outro. Olha lá. Vê se dá para vocês prestar atenção. Então, acho que nem dá. Deixa eu tirar o zoom. Olha. Já estão andando para lá, ó. Ali a gente vê melhor. Deixa eu parar de tremer. Não deu, né, meu povo? Eu estou vendo. É isso aí. Ali. A cabeça do tuco. Não pode ver aí. Estou mexendo em uma sacola. Já não chega a tratar de cachorro. Olha aí. Olha aí, pessoal. Onde está? Estou esperando comida. Olha aí. Olha aí. E aí. E aí. E aí. E aí. As neblinas Subiram Ainda tem um azinha perdida ali Aí, ó Elas sobem Fica concentrada Por assim, ó Por aí Já tá virando nuvem Aquilo que a gente fala nuvem Né Ainda tão ainda, ó Esse escuro aí É ela que tá deslocando ainda Aí ela desloca Se a juntam E viram as nuvens A tiê Tudo caçando banana Tem umas bananinhas ali Eles tão vindo, tá aqui na varanda Mas tem duas, eu tô comendo Eu não vou dar essa banana Eu trouxe aqui, eles vão comer no mato Aí eu trouxe um caixinho de banana Com quatro, ali Olha só Se eu posso ver Quer ver? Ali, ó Né, pessoal? Tá aqui, eu com a minha cara aqui Olha Quer ver? Olha o que que vem Olha ali, tá vendo? Vem pegar comida E o tio Eu ia mostrar pra vocês Tudo pegar pro restinho da comida da cachorra Pra poder Levar pros filhotes E o outro veio aqui, ó Olha lá Olha lá Olha lá Um casal Não deu pra ver, né? Aqui, ó Aqui Eles vêm aqui Mas eu não vou deixar Porque essa eu quero comer Durante aí Que eu tiver aqui Eles vão caçar pra lá Lá em cima tem banana madura Lá pra cima Vou aqui Vou mostrar meu cafezinho Aqui, ó Bom, eu trouxe Hoje eu vou ver se eu não vou lá Pegar de novo É Como é que se diz? Amora Já tirei lá pra levar pra família Agora eu vou comer esse aí E aí, ó Esse aqui, ó Tá vendo? Eu já preparei pra mim comer Aí Pãozinho integral Ah, é assim que eu como, pessoal Não é passar assim com tamina, não É uma vez só por dia que eu como Aí eu passo assim Igual que eu tô botando no queijo Requeijão É desse jeito aí, ó Isso aqui é pasta de amendoim Isso aqui eu fiz e tô comendo E aqui minha mesa é assim, ó Daqui a pouco eu vou embora Ainda vou cozinhar ainda Hoje eu vou comer Enhame Ok, pessoal? Gostaram de ver amanhã aí? Vai dando um like aí se gostou Um beijo no coração de vocês Gostaram de ver amanhã aí? 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 Gostaram de ver amanhã aí?